Música Olá, o Estação Cultura E hoje recebemos Luiz Carlos Conturci e Juarez Fonseca Para falar sobre a quinta edição do Acorde Brasileiro Que começa amanhã aqui na capital Converso também com Daniel Aquino e Diego Mack Eles que voltam a cartaz com o espetáculo Abobrinhas Recheadas A partir de hoje no Boteco de Dança E começamos com música A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre Recebe o pianista gaúcho radicado nos Estados Unidos Alexandre Dossin, no concerto de hoje à noite Também acontece a estreia de uma peça vencedora Do concurso da OSPA para jovens compositores Música Aos 18 anos de idade O gaúcho Alexandre Dossin foi para a Rússia estudar piano Mais tarde mudou-se para os Estados Unidos Onde vive até hoje Mesmo com a formação e a carreira internacionais O pianista não perde o vínculo com o Estado Desde que eu tenha saído em 1989 Eu retornei ao Brasil praticamente todos os anos Talvez algum ano eu não tenha retornado Mas praticamente todos os anos E vários anos eu retornei mais de uma vez Duas ou três, até três vezes Então tenho mantido essa relação Principalmente com Porto Alegre, com o Sul E também mantenho no Rio e São Paulo Alguns concertos O solista irá apresentar junto à Orquestra Sinfônica de Porto Alegre O concerto para piano número 3 Do russo Sergei Prokofiev Esse concerto de Prokofiev É um concerto que eu já havia tocado nos Estados Unidos Mas não havia tocado em Porto Alegre Então quando houve esse convite Eu sugeri o Prokofiev e gostei muito Porque é um concerto muito rítmico E eu fiquei sabendo que não foi tocado aqui já há muitos anos Então o público vai ter a chance de escutar um concerto De primeiríssima qualidade Que não é tocado tão seguida O Alexandre é um pianista muito reconhecido A mamãe dele, a Marli Foi uma grande colaboradora da Orça Faleceu agora recentemente E é uma pessoa que está já no exterior há muitos anos É um grande pianista E a primeira vez que vamos trabalhar juntos E hoje o flerte foi muito bom Ficamos flertando E acho que vai dar certo o namoro aí O concerto da noite desta terça-feira Terá início com uma estreia Pela primeira vez será executado o samba número 2 para orquestra Do brasiliense Ricardo Castro Ele foi um dos vencedores do concurso OSPA para jovens compositores E sua peça faz uma homenagem aos choros de Heitor Villa-Lobos Todas as estréias de peças minhas foram feitas por mim como regente Algumas eu compus especificamente para o grupo que eu estava regendo Então essa experiência de fazer uma peça sem ter sido nunca estreada E sem previsão de estreia Mandar para um concurso que você pode não ganhar Que essa música pode ficar lá engavetada E aí ter acontecido isso De vencer e ela não ter ficado engavetada E ter realmente andado para frente É uma satisfação muito grande O Ricardo é um dos jovens compositores Que estão despontando agora na nossa área Que é da música erudita Ganhou aqui o prêmio e o concurso feito pela OSPA E veio de Brasília para prestigiar aqui E receber os aplausos do público É uma peça muito interessante Termina com samba muito gostoso Começa amanhã em Porto Alegre A quinta edição do Acorde Brasileiro Encontro Nacional de Músicas Regionais Serão quatro dias de debates e shows No centro de eventos CIE E eu converso agora com o idealizador do projeto O Luiz Carlos Conturce E também com o dos curadores Juarez Fonsecola Tudo bem? Que legal receber vocês aqui Especialmente para falar desse projeto Que já está na sua quinta edição E envolvendo toda uma gama de pessoas E trazendo para Porto Alegre Aquilo que está acontecendo na música regional no Brasil Conturce, eu queria que tu inicialmente Fizesse para a gente um balanço Sobre esse projeto nesses cinco anos Nessas cinco edições Certo, veja bem O Acorde começa, a gente fala na quinta edição Mas o Acorde já tem bastante estrada Ele começou lá em 86 Então são aí 27 anos de estrada Aí teve um hiato de 20 e poucos anos E para surpresa nossa Alguns amigos que tinham participado em 86 Em 2006 nos incentivaram E a gente retomou o Acorde E ele aconteceu em 2007, 2008 e 2009 Sobre os auspícios do Sesc do Rio Grande do Sul E agora a gente conseguiu retomar Nessa luta que a gente tem em busca de patrocínio Agora a gente conseguiu o patrocínio da Petrobras Então estamos na quinta edição Essa é assim rapidamente A síntese E com essa ideia de valorizar a música regional Sim Veja bem Isto aí, entende-se É um objetivo maior do Acorde Que é a valorização da nossa música regional Afinal de contas Nessas cinco regiões geográficas Existe lá essa diversidade musical Dessa diversidade cultural Então o nosso objetivo é unir E essa troca de informações Unir muitas vezes Nos bons espetáculos que sempre o Acorde trouxe E também nas palestras Se buscar esta troca de informações Dessa cultura enorme que nós temos no Brasil João Alianzo, você é um dos curadores do festival Especialmente aqui na região sul Como é que está a programação deste ano? Com que olhar? A gente tem cinco curadores Das cinco regiões Os curadores é que trocamos informações A respeito do que está acontecendo O que está ocorrendo musicalmente em cada uma As pessoas já conhecem nas suas regiões Eu conheço bem o Rio Grande do Sul O Kiko Ferreira conhece bem o Sudeste Ele é mineiro Também jornalista Aí tem no Nordeste No Centro-Oeste No Norte Pessoas ligadas à música Bom, esse ano O Acorde está trazendo várias pessoas que vieram Que participaram de outras edições Está retrazendo E algumas que não participaram de outras edições Eu caso, por exemplo, quem não participou antes Um pianista de São Paulo Benjamin Taubkin Que é um dos grandes pianistas brasileiros Um dos grandes líderes da música instrumental brasileira Uma pessoa assim de reconhecimento internacional De trabalho internacional também E que ele é ligado Ele pode ser ligado Tanto a uma música Nitidamente Ou regionalmente de São Paulo Como ele já tem Já tem trabalhos assim Ligados à pesquisa de música caipira Daquela música caipira Que se chama de raiz E é um cara ligado ao jazz E a música erudita também E vem pela primeira vez Um violeiro de Minas Gerais Chico Lobo Que é um cara sensacional Um músico Que tem a tradição da viola Da viola mesmo Da região E é um músico que faz parcerias também Com vários artistas brasileiros Por exemplo, no penúltimo disco dele Ele tem parcerias com Arnaldo Antunes Com Chico César Com Zé Cabaleiro Com várias pessoas Aqui do Rio Grande do Sul Tem uma parceria Quem é a parceria daqui É o Acho que é o Borghetti Não me lembro quem é O parceiro dele aqui Mas enfim E é um músico Está super empolgado E o Contúcio pode dizer Por que ele está especialmente empolgado Por que Contúcio? É incrível Essas coisas do acorde Nos surpreendem Às vezes O Chico Lobo ficou bastante Nos mandou um e-mail Bastante emocionado Depois que nós Confirmamos a realização Do evento Com 23 Ele pertenceu a um grupo O Aruanda Lá de Belo Horizonte E o Chico Lobo Veio participar do primeiro acorde Em 86 Então como um dos integrantes Do grupo Aruanda E ali ele firmou Entende Ser um instrumentista E se dedicar A viola Então A gente recebeu um e-mail dele Muito importante Muito legal Entende De ele voltar agora 27 anos depois Voltar ao acorde Entende Aí como convidado E um convidado super especial E como profissional da música E como profissional Naquela época era um grupo amador E ele era muito jovem Pois é Você falou aí Nessas conexões que o Chico fez E faz Com vários artistas do Brasil E o acorde também é esse espaço Um espaço de conexões Aqui pessoas que não se conhecem Se encontram também Eu acho também Que uma das importâncias Do acorde É que ele traz Ao Rio Grande do Sul Traz a Porto Alegre Uma grande maioria de músicos Provavelmente não viriam Se não fosse o acorde Entendeu Por exemplo Gente do Músicos do Pará Do Amapá Sabe Teria muita dificuldade Para vir por conta própria Para ter algum empresário Que se interessasse em trazer Coisa assim Então simplesmente Nós não conheceríamos Esses artistas De longe Entendeu O Quinteto Violado De Pernambuco Que é um dos Digamos É um dos eixos do acorde Desde a segunda edição Já veio a Porto Alegre Em inúmeras ocasiões Mas Chico Lobo nunca veio Está vindo pela primeira vez É um dos eixos do acorde